e nessa aula eu vou ensinar para vocês a como fazer a impressão de alguns documentos aqui no coreodraw vamos abrir aqui um novo documento a gente vai clicar aqui vamos colocar a 6 vamos alterar aqui o tamanho para centímetros e vamos dar um ok ele vai criar um novo documento aqui então você fez toda a sua arte criou suas linhas guias seu material está aqui criou aqui o material tá todo bonitinho o texto as informações aqui já tá pronta a sua arte já tá pronta aí vai o que o cliente pediu vai fez um folheto e aí você vai fazer impressão para o seu cliente ao invés de você pegar esse arquivo e copiar abrir um novo documento no tamanho a4 jogar aqui e ir ajustando o documento a gente tem uma opção muito legal de impressão aqui no coreodraw a gente vai vir aqui no menu arquivo visualização de impressão e a gente vai ter um único documento aqui lembra da nossa linha pontilhada onde vai ilustrar onde vai ser impresso a gente vem aqui nessa opção aqui abaixo ferramenta de layout de imposição a gente clica aqui e vai abrir outro menu aqui em cima que vai ter muitas opções aqui de duplicar esse material aqui então a gente vai clicar aqui vai adicionou dois a gente pode voltar lá você pode ver ó que fez dois documentos vai adicionar mais um e aí ele vai ficar assim o seu documento então nessa configuração você vai conseguir fazer quatro nenhuma folha você vai conseguir fazer quatro opções aqui tá de material e é muito legal isso que você consegue ter uma liberdade não precisa ficar copiando o material ele já vai deixar tudo certinho outra opção também muito legal é quando a gente clica aqui nessas opções e aí se você chegar com o mouse aqui clicar ele vai abrir as opções de você dá um espaçamento entre as folhas clicando aqui também a gente consegue dar um espaçamento e aí a gente tem esse resultado aqui e para cortar na guilhotina para cortar em outros materiais é muito bom que você faça esse espaçamento tá isso é muito legal consegue fazer todas as opções aqui ó e alterando e aí agora você pode vir aqui nas opções de cadeado aqui e alterar as configurações de impressão quantas unidades você quer e imprimir e você vai ter um resultado bem legal mas você consegue ter todas as opções com outro tipo de tamanho de arquivo vamos adicionar um novo aqui vou fazer por exemplo um adesivo vai um adesivo de tamanho 5 por 5 centímetros tá vendo 5 por 5 e ok temos aqui o tamanho de 5 por 5 vou vir aqui nas opções de elipse a gente vai clicar pressionando o shift o control perdão o control ó pressionamos vamos aqui vamos aqui no menu aqui em cima colocamos 4 centímetros 4 e vamos posicionar esse objeto aqui vindo aqui nas opções de alinhamento e posicionando ele aqui ó vendo posicionamos ele no centro agora vamos pintar só esse objeto aqui de uma cor azul e vamos vamos vir aqui nas opções de arquivo visualização de impressão e ele tá aqui na nossa folha A4 tá então a gente pode vir aqui embaixo ó ferramenta de exposição e a gente pode ir duplicando todos os esse material tá ó então a gente tem essas opções aqui ó e quando a gente voltar nas opções lá vai ter todos os nossos círculos aqui distribuídos na folha A4 para a gente fazer a impressão isso é muito bom para você fazer adesivo ah eu quero diminuir vamos diminuir aqui ó e a gente vai vir aqui clicar nessa tesourinha aqui ó clicar no centro aqui perdão esse meio e vamos dar o espaçamento tá vendo beleza já temos um resultado legal agora a gente também pode colocar as marcas de corte aqui e como a gente faz isso a gente pode vir aqui nessa opção aqui ó clicamos e a gente vai ter outras opções aqui em cima então a gente pode clicar aqui e colocar os tipos de informação nome do documento tudo certinho pode clicar aqui você consegue você consegue ter se você dá um zoom você consegue ver que ele criou uma numeração e aqui ao lado a gente consegue imprimir com marcas de corte ó tá vendo ele dá aqui as marcas de corte ó corte um corte dois corte um e assim por diante e também ó acima ele cria tá vendo todo esse processo aqui aqui ao lado a gente consegue marcar colocar marca de registro tá consegue colocar as cores também que foi usada ele vai mostrar aqui embaixo tá mas eu não uso essas opções a única opção que usa marca de registro quando precisa e as opções de imprimir com marca de corte você vai entender e vai conseguir compreender quando a gente fizer um arquivo que ele seja quadrado vamos fechar aqui ó fechar visualização vou apagar esse retângulo aqui uma dica já quando se aproxima aqui no retângulo você pode clicar duas vezes e aí ele queria um retângulo do tamanho da sua arte aqui né troca cor o arquivo visualização de impressão e ó agora sim você consegue entender tá vendo ó ele criou a marca de corte certinho aqui ó certinho pra cá certinho pra cá isso vai ajudar muito na hora que você for fazer o corte tá vendo ó agora se você preferir você pode clicar no centro aqui diminuir ó diminuir diminuir aqui também e deixar um preso ao outro tá vendo só que aí você vai ter que ter o cuidado na hora de cortar posicionar essa guilhotina aqui passa o corte certinho aqui ó aqui na lateral na lateral e assim por diante tá vendo ó e essas coisas essa foi as opções essa foi as opções aqui de impressão tá bom para você treinar aí e fazer as suas impressões agora só vem aqui no no cadeadinho e fazer impressão do material aqui no coreodral tá bom e aí